Olha que beleza, aqui é uma divisória, pode ser pra ambiente, pra sua casa, pra área de serviço, esse aqui é o vidro pontilhado que a Copervidro oferece pra você. E pode ser também, o que? Guarda-corpo? Guarda-corpo, fachada de lojas, né? Esse aqui é cristal 10mm no caso, né? Tem também o cristal 8mm que é utilizado no box. E pra você que quer fazer um box super bonito, aqui Copervidro, direto da fábrica, garantia total! Não é nem garantia total, é segurança total por 4 anos. Segura o total de 4 anos, em cima do box e da ferrata. E aqui você atende não só São Paulo, mas atende também Campinas, Litoral... Interior e Litoral, só dá uma ligada com a consulta que a gente vai até o local sem compromisso nenhum. E você que tem seu apartamento na praia, não colocou box em vidro pra não dar dor de cabeça, já vai ligando pra Copervidro que os preços são ótimos. Como esse box de canto, 80x80, altura 1,90? 1,90, independe da cor do vidro, pode ser em color, fumeio, bronze, verde ou pontilhado. Ficaria em 300 reais colocado, dividido em 3 cheques iguais. E você escolhe o perfil também, 3 parcelas de 100 reais, é um preço bárbaro pra você colocar um box bonito na sua casa. E pode ser essa opção também, frontal de 1 metro, de largura 1,90, de altura a mesma coisa, escolhe quanto o vidro, escolhe o perfil, preço demais. 186 reais, divididos em 3 cheques iguais, 3 cheques de 62 reais. Pra você ter um box na sua casa, como esse aqui da Copervidro, é pra você vir aproveitar, que preço assim você não encontra. Segunda a sexta, das 8h20, sábado e domingo, inclusive, no feriado, das 9h às 17h. Das 9h às 17h. Telefone? 8330333. É Copervidro, é fazer um box mesmo na sua casa ou na sua clínica, onde você precisar. Essa colocação é direto da fábrica. Copervidro é a fábrica do box. Copervidro é a fábrica do box.